Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu imóvel, carro, moto, caminhão, máquinas e equipamentos agrícolas, créditos para cirurgias estéticas, viagens e festas em geral, taxas competitivas, sem juros compensatórios, representações em todo o país. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Matriz no centro de Belo Horizonte, Avenida Amazonas, 126, PABX 31, 3036, 1666. Olha, segundo o meu bobo aqui, temos 7 minutos do segundo tempo do Independência, está 0x0 o Atlético Internacional. Eu queria estar vendo esse jogo, jogo bom, jogo de dois times de uma tradição. O empate é ruim, né, gente? O empate é ruim para os dois? Principalmente para o Atlético, está jogando em casa e com o resultado positivo, pode chegar ao terceiro lugar. Aliás, aqui, olha, está me passando aqui o Alexandre, eu estou muito precipitado. Ramon, você deixa de ser lerdo. Terminou agora o primeiro tempo, não tem nada de 6 minutos do jogo, não. Passa uma borracha aí. Vamos voltar. Terminou o primeiro tempo agora, 0x0. Ainda pode sair, com 6 minutos, pode sair o jogo. Ramon, com certeza, a partir de agora, vai aumentar mais ainda a nossa audiência lá em Azurita. Porque a maioria lá torce para o Galo, para o Clube Atlético Mineiro. Desculpa a intimidade. E mandando um abraço especial para três torcedores do Galo lá. A Nilza, do Bloco Sujão, ao Leiteiro. Viu, Leiteiro? Um abraço, Luiz Carlos, o nome dele é Luiz Carlos, mas ninguém conhece na cidade como Luiz Carlos. É o Leiteiro. E também para o Zé Antônico. Não é o Zé do Galo, mas todo mundo ligado hoje, ligado em duas TVs, ao nosso programa e ao Jogo do Galo. Muito obrigado pela audiência. Mas obrigado é de coração mesmo. Olha, e o Atlético está jogando com o Vitor. Olha o Emerson aí, rapaz. Todo mundo pedindo o Emerson, por que não dava oportunidade? Vitor, Emerson, o Léo Silva, Maidana e o Carlos Gabriel. Elias, José, o Elison, Galdezano e o Luan. Tiara e Ricardo Oliveira. Está bom para vocês? É, eu... Está bom? Esse é o time do Atlético tem em campo. É uma formação... Eu estou esperando dois aí, dois jogadores aí. O Natan e o... E o... Casares. Casares na segunda etapa. É, o Natan deve fazer a estreia. Agora, as mudanças nas laterais, a torcida perdi, principalmente no caso do Emerson, em substituição ao Patrick. E o Carlos é o Hulk, né? Que é o menino da base que está jogando na vaga do Fábio, né, Ramon? Isso, Fábio Santos. Você sabe o que acontece? É que o meu produtor já está começando a me comunicar. Vamos, 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 vai acabar. Ô, Bandeira, vamos passar esse programa para duas horas, pelo amor de Deus, vai? Pelo amor de Deus? Olha, ô, Tires. Bem rapidinho, porque nós estamos em cima do laço. Esse time do Atlético está jogando aí, é o que você acha que é o que é de melhor? Eu acredito que dentro do contexto do que o treinador tinha para escalar, eu acredito que essa é a formação, né? Ali é só o Fábio Santos, que é uma questão médica, que está fora, mas eu acredito que esse time do Atlético é o que estava previsto e o adequado para hoje. Eu vou convidado para voltar aqui no programa uma outra vez, a gente combina depois, que ele tem um projeto espetacular, eu estava vendo a encadenação espetacular, viu, Carlos Cruz? Mas hoje não temos tempo para falar, uma coisa muito bem arrumada. Mas dá tempo de você ler duas mensagens bem rapidinhas, que você é ligeiro. Inclusive, falando do André... Você aqui vem aqui de gatilho. Pafo, vamos lá. O Emerson lá de Mário Campos está falando, mandando um abraço para você, que seu trabalho é muito importante para o nosso futebol. E também estou te perguntando qual é a importância do Cruzeiro para entrar com o espírito da Copa Libertadores, né? Na oitavas, aí, na quarta-feira. O Cruzeiro é um time que já tem tradição na Libertadores, né? Gosta desse tipo de competição, tem um treinador que também gosta desse tipo de formato, né? O mata-mata. Então, eu acredito que o espírito do Cruzeiro, com certeza, você não pode esperar nada diferente, né? Tem essa... Está no DNA do Cruzeiro, a Copa Libertadores. Olha, gente, feliz mesmo, nós estamos chegando ao final, não dá nem tempo da Esther ler mais mensagens, mas amanhã ela vai ler todas. Pode mandar, que vai ser lida aqui no Horizonte Esporte. Mas mande o seu vídeo, mande o seu vídeo. Tira uma foto sua, caramba. Que preguiça é essa? Se quiser, manda o endereço que eu vou aí, eu tiro a foto, mando para cá. Vou aí e faço. Carlos Cruz, brigadaço, velho. Sempre. Ganhei minha segunda-feira. Diz isso, a gente vai voltar a falar. Muito obrigado pela sua presença, boa prosa, esclarecido, maravilha. Eu que agradeço, obrigado. Melani, mais uma vez. Eu, mais uma vez, agradeço a audiência e a Zurita. Muito obrigado. Que Deus te proteja e se eu sei espirrar aí, parceiro, saúde, hein? Esther, um abraço, querida. Obrigado, amanhã nós estamos de volta. Muito obrigada. Alô, gente. Obrigado a vocês, obrigado aos operadores, todo mundo aí na mesa, central, enfim. Todo mundo, abraço, todo mundo. Amanhã tem mais, a partir das oito horas. Olha, rapidinho, Alexandre, dá tempo. A partir do dia 27 desse mês, o Horizonte Esporte estará no ar a partir das sete da noite. A partir do dia 27, a partir do dia 27 de agosto, às sete horas da noite, você não pode perder. E amanhã aqui, Saulo Laranjeira. Fique com Deus, amanhã eu tô de volta. Saulo Laranjeira. Paulo Laranjeira. E amanhã ali expendist Cheersda. A ano de assuntos, as sete horas da noite. E amanhã, eu tô de volta. 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 Legenda Adriana Zanotto